Vocês se recordam que na última quinta-feira nós falamos aqui dos transtornos, dos problemas ocasionados pelas chuvas, né? Chuva de 12 minutos, temporal de 12 minutos, mas que foi o suficiente para causar o maior estrago, transtorno nas ruas da cidade. Inclusive, afetou algumas famílias, tá gente? Algumas famílias aqui de Três Lagoas buscam por ajuda e doações após o temporal que atingiu a cidade na semana passada. A forte chuva causou prejuízos em vários pontos da cidade. A reportagem é do Albert Silva. Apenas 12 minutos foi o suficiente para provocar estragos entre as lagoas. Um temporal com granizo provocou vários prejuízos pela cidade, como queda de árvores, placas de trânsito danificadas em avenidas, além de telhados de estabelecimentos comerciais levados pelo vento. A dona Rafaela mora no bairro Guanabara e conta que tomou um susto junto com filhos e netos ao ver toda a força do vento. Foi um vento muito forte, eu fiquei com medo porque eu tenho meu neto, que ele não se encontra agora. Ele estava dormindo nesse sofá, minha filha pequena estava na minha cama. Esses internites que estavam aqui voou tudo no lote da minha vizinha, nós tivemos que recolher e colocar tudo aqui. E o vento foi embocando, eu fiquei sem jeito o que fazer, meu neto gritando, catei meu neto aqui e corri para o meu quarto, que era a única defesa que eu tinha. E joguei o colchão, que eu tenho um colchão fino e um grosso na minha cama. E coloquei minha filha de adolescente, meu neto e minha filha de três anos, debaixo do colchão e coloquei outro colchão em cima, porque aqui o vento estava entrando, porque os internites daqui foram tudo embora. Daí estava embocando aqui para dentro e eu estava com medo de levar o resto. Várias famílias tiveram casas destelhadas e muitas residências alagadas pela chuva. A dona Rafaela é uma delas. Com o vendaval, ela conta que perdeu móveis e por isso pede ajuda da população. O que a senhora está precisando? De broco, ferragem e internite. Para mim construir e levantar, porque eu não sei amanhã o tempo que vai voltar, se vai ser pior do que o ontem. Eu fiquei chocada, minha filha não dormia. Ela demorou dormir, ela ficou assustada. Agora que ela deu uma acalmada, ela está falando muito do vento, sabe? Eu falo, é normal, é Deus que manda. Eu explico para ela, sabe? Porque ela ficou muito assustada, porque aqui deu um limpão, aquele ventão. Eu tive que catar eles, tudo correndo. E socorrer eles, é tipo, se a causa deles abasse, continuasse a cair em cima deles. Em horas difíceis, todo tipo de ajuda é bem-vinda. O seu Daniel não pensou duas vezes para ajudar a família da dona Rafaela. Não tem como você amanhecer seu dia e ver o seu vizinho numa necessidade, que nem no caso da Rafaela, né? Porque, poxa, cara, ela não tem condição de erguer isso sozinho. Por mais que as pessoas venham ajuda, mas tudo bem. A ajuda financeira será bem-vinda. Mas aqueles companheiros que são predeiros, que moram aqui mesmo na região, que estão aqui junto com a gente na peleja, em busca de água, em busca de uma vida melhor, em busca de uma casa, uma coisa. Vem ajudar a Rafa, pô, vem aqui, vamos dar uma força, faz que nem eu amanhecer o dia, eu vi ela na peleja e estou aqui, pelejando com ela aqui, ver se eu conserto para eles passarem a noite hoje, né? Num momento como esse, na casa aqui da dona Rafaela, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Agora, que tipo de ajuda? Pode ser você, um mestre de obras, um saco de cimento, um alimento ou até mesmo uma roupa. O importante, nesse momento, é ajudar. No momento em que nossa equipe estava no local, pessoas sensibilizadas e preocupadas com os estragos da chuva, apareceu a dona Ivone, fazendo uma doação de roupas à família. Como que é o nome da senhora? Eu chamo Ivone. Dona Ivone, se ela sensibilizou com a história aí da dona Rafaela e veio trazer o que aqui para ela? É roupa, assim, roupa para o dia de ela, se que não servir ela passa para outra pessoa, né? Mas é com carinho, limpinha, tá? Aí eu vim aqui trazer para ela, eu vi sim, tá bom? A Prefeitura de Translagoas, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, percorreu os bairros mais afetados pelas fortes chuvas. A principal preocupação foi dar assistência às famílias em situação de risco. A assistente social Melissa Nunes destaca os bairros mais atingidos entre as lagoas. Foi ali na região do Guanabara, no Mundo Uruca, e na invasão da Rua K, também foram, por conta das casas serem bem de eternite, né? Então foram um pouco mais prejudicadas. E nós fizemos vários atendimentos, né? Com alimentação, com lonas, foram mais de 56 famílias que a gente conseguiu disponibilizar as lonas, cobertores também, porque por conta da intensidade da chuva, várias coisas dentro da casa foram molhadas, então a gente conseguiu repor esses cobertores. E também durante o dia, no período, como foi de manhã, né? Então as famílias, elas ficaram ali se organizando para ver o que conseguia organizar dentro da sua casa, né? Então nós tivemos ali uma média de 20, 30 famílias que ficaram lá na Capela São Geraldo. Aí lá a gente serviu o almoço, nós levamos algumas bolachas, leite para as crianças que estavam lá, até os pais retornarem para as casas e organizarem, né? De acordo com o levantamento da assistência social, 33 famílias foram atendidas após a chuva. 22 delas foram atendidas com lonas, 16 com colchões. Durante a tempestade, alguns moradores foram abrigados na Capela São Geraldo, que também contribuiu com a doação de telhas. Houve distribuição de auxílio alimentação, marmitex e cobertores. A assistente social destaca a importância da população ajudar com roupas, materiais de construção e alimentos. As doações podem ser feitas diretamente em qualquer unidade do Centro de Referência de Assistência Social. Pode procurar os CRAs, nós temos seis CRAs na cidade, com equipes de assistente social, psicólogos, educadores, que fazem todo o atendimento. Nós temos o CRAs Interlagos, o Ana Maria, o São João, o Vila Piloto, o Ruth Filgueiras e o CRAs Amélia. Então, até aproveitar a oportunidade, famílias da comunidade que queiram fazer doações de roupa, móveis, como a gente vem sempre recebendo, podem procurar um desses CRAs. A gente está recebendo esses materiais e a gente faz a distribuição para as famílias. Isso não é só quando acontece chuvas que tem esses estragos, não. Nós temos pessoas bem solidárias que fazem essa entrega nos CRAs e a gente acaba oportunizando as famílias para estar recebendo. Então, quem tiver e quiser fazer essa doação, será sempre bem-vindo.